Se eles são os melhores amigos do homem, acho que eu sou o melhor amigo deles. Por isso, aqui dentro, reservei um espaço só para animais de estimação. É o meu parque pet, com área de passeio, equipamentos para adestramento e cercadinhos gramados para separá-los por tamanho. Um cuidado que tomei. Sabe como é, né? Ah, tem também um cantinho reservado para as fotos em família, banheiros, bancos, bebedouros, um playground infantil e até uma escultura de aço inox que ganhei e coloquei lá, com todo carinho. Eles merecem! Viva o parque!